É isso aí meus amigos de casa, chegou a hora da gente decidir qual que vai ganhar, X ou bolinha. Bom, todo mundo fica falando, meu Deus do céu, acho que eu não sei qual que eu vou escolher. Gente, não depende do que você escolhe, depende da sua estratégia. Então se você tem uma boa estratégia, sabe o que você faz? Liga pro nosso número, certo né Julia? Isso aí, que é o 40028922, super fácil. E Matheus, fala. E tem gente assim, que não sabe, porque é pequenininho e tal, e também tem gente que sabe jogar, mas ainda assim, não tem aquela estratégia marcada né. Isso aí, então ó, vai pensando agora, enquanto a gente conhece o primeiro jogador que já ligou no nosso número, tá bom? Alô? Alô? Quem fala? Beatriz. Beatriz, tudo bem com você Beatriz? Tudo. Quantos anos você tem? Oito. Tá, e de onde que você fala Beatriz? Guarulhos. Guarulhos, tá ok. Escolhe pra gente entre o X ou bolinha. X. O X, tá bom. Então agora, espera só um pouco, enquanto nós vamos conhecer outro jogador, ok? Isso aí, então Alô? Alô? Quem tá falando? Milena. Milena, tudo bem com você? Tudo. E de onde você fala? Franco da Rocha. Ok. E quantos anos você tem? Dez. Ok. Bom, e você gosta de jogar o jogo da velha? Gosto. Ok, então você vai ficar com o bolinha, vamos começar pela Beatriz. Vai lá. Isso aí, vai lá Beatriz, escolhe. Opa. Qual é a ligação, gente? Da Beatriz? É da Beatriz, gente? Foi da Beatriz. Tá bom, vamos atender outra ligação. Alô? Alô? Quem fala? Shaila. Shaila, tudo bem com você, Shaila? Sim. E quantos anos você tem? Sete. De onde que você fala, Shaila? Goianira, Goiás. Goianira, Goiás. Olha só que legal. É meio que parece assim, né? Goianira, Goiás. Gostei. Goianira, Shaila, escolhe pra gente, por favor. É, na verdade, você vai ficar com... Qual que ela vai ficar? Bolinha. Vai começar pela Milena, então você vai ficar com o X, ok? Isso aí, então vamos começar. Milena vai lá uma cor. Laranja. Laranja. Boa jogada. Bora com você, Shaila. Amarelo. Amarelo? Ok. Milena, sua vez. Uma cor. Com você. Cinza. Cinza, ok. Você, Shaila. Verde. Sua vez, Milena. Eu quero o azul. O azul. Boa. Agora é com você, Shaila. Branco. Branco, tá bom. Vai lá, Milena. Rosa. Rosa. E parabéns, Milena. Você ganhou. Não deixe o seu bem, Shaila. Mas olha com a sua participação. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Olha só. Olha a torcida. Mas vamos lá pra roleta, Matheus. Que eu quero ver logo o que o Pernambu vai ganhar. Então é um, é dois, é três e já. Olha só. Você ganhou 200 reais, que é um ótimo prêmio. Um beijão. E tchau, tchau. Muito obrigada. Pode dar uma bicam, ok? Tchau. Pessoal, fique agora com o Bob. Esponja. Ela tá maluca.